Agora a gente tá na parte de matrícula e aí houve uma mudança importante que eu preciso informar a vocês que agora o atendimento, a matrícula vai ser feita no Ciretran de Breves, é na rua Capitão Assis, número 285, no bairro Centro. É ali próximo do Bampará e é porque a gente tinha informado que seria no Itepa e aí a gente teve uns problemas lá e aí a gente conseguiu resolver pra que fosse no Ciretran de Breves mesmo. Tá certo, então quer dizer que as matrículas, né, pra galera ter aí, né, poder fazer o CNH Paidegua, lembrando que o CNH Paidegua, ele só isenta o valor, né, como a gente conversou na última entrevista, o CNH Paidegua só isenta o valor, o camarada vai ter que fazer autoescola, vai ter que fazer os testes do Detran, mas tudo custeado pelo Estado, né. É um presentão que o povo recebe, né Augusto? É, é um presente. E assim, a gente vai fazer lá o atendimento, o que que vai ser feito, né, a gente vai fazer a biometria, tirar a foto, orientação, não pode ir com camisa aberta pra tirar a foto. E lá também já vai ser feito o agendamento do exame médico. Então é reforçando isso que tu acabou de passar, Rodrigo, de que não é receber a carteira, ela só é gratuita, mas as etapas vão ocorrer igual como uma pessoa que vai pagar pra tirar a habilitação. Só não vai pagar. Exatamente, né, que é um, é muito importante, né, detalhe importante. E Augusto, o atendimento tá sendo até que horas? Já começou 8 horas, né, vai ser até, vai ser só hoje o dia de matrícula? Não, não, a gente fez por agendamento, a gente vai ficar aqui até o dia 22. Ah tá, então a galera que tá fazendo matrícula hoje já fez o agendamento online. Não, é porque foi assim, a gente entregou o passaporte por e-mail, então algumas pessoas não receberam, mas as que receberam sabem a data que tem que tá lá com a gente. Ah tá, então a necessidade de a gente tá reportando aqui pra comunidade é pra quem ainda não recebeu esse aviso, então tá recebendo agora, né? Exatamente, e reforçar que não é mais no ITEPA, agora a gente tá no Siretran Breves. O que que precisa de documento? A gente vai precisar do RG, CPF, comprovante de residência, a declaração de ensino e uma certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Civil. Como é que você faz? Entra no site da Polícia Civil e emite a certidão, imprime e leva lá pra gente. Os outros documentos, como eu disse, o RG, CPF, comprovante de residência e a declaração de ensino, você tem que levar pra gente o original e a cópia.